Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu resolvi mudar, mudar a cor do meu cabelo porque eu uso química no meu cabelo e como vocês sabem eu faço tratamento de alopécia. A médica me falou para mim não passar mais química no meu cabelo, mas como eu gosto de pintar o cabelo para mim usar um tonalizante. Eu resolvi comprar o cast creme gloss. Dizem que ele não tem amônia, está escrito aqui sem amônia. Com até 20 minutos você já fica com o cabelo muito bom. Será que isso daqui promete mesmo ser bom? Será? Vamos ver né meninas e meninos. Eu vou passar no meu cabelo, vou fazer aqui passo a passo. E aqui tem o creme, o creme grosso, o creme reveladora que veio. A coloração que é 700, o louro natural que eu vou passar. E o creme que é assim grosso, esse daqui é para depois que ele vai dar uma maciez e o brilho no cabelo para depois passar. O cheirinho é maravilhoso. Gente, ai queria que você sentisse o cheiro. Tem cheirinho de morango, não? É um cheiro muito gostoso de fruta. Eu vou usar luva. Eu não uso muito essas luvas que vêm na caixinha, porque a minha mão é grande, então ela sempre rasga. Então eu tenho uma luva aqui especial, essa luva que eu vou passar. O que ele promete? Nutrição intensa. Ótimo. É isso que a gente quer né? Nutrição intensa no cabelo. O resultado vai ser muito brilho, nutrição, cor, ótima cobertura, muito bom, porque eu tô, pode ver ó. Meu cabelo tá bem branquinho e ele tem geleia real nutritiva. Ótimo né? Ele rende até 28 lavagens. Então dá pra um mês ele vai ficar com essa cor. Se eu me arrepender, então eu tenho o... como mudar né? Por exemplo, eu vou passar o louro natural, se eu não gostar da cor, com 28 lavadas ele vai voltar a ser loirinho de novo. Aí eu mudo de cor, eu tava pensando também que eu devia ter comprado um... É... uma cor assim, uma ruiva né? Que eu acho muito bonito, mas quem sabe pra depois eu passo. Por que eu vou passar esse tonalizante? Porque meu cabelo... eu tô fazendo tratamento com outro shampoo, que depois eu vou mostrar aqui no vídeo. Um shampoo bom pra antiqueda. Tô fazendo tratamento pra fortalecer o couro cabeludo também e crescer o cabelo. Aí, então ela falou pra mim evitar o louro, porque o louro ele castiga mesmo o cabelo, ele muda muito de cor, a gente tem que estar muito tratando demais. Então, com esses produtos era melhor eu dar uma pausa. Ela falou, então usa um tonalizante sem amônia, que isso daí não vai prejudicar nada o seu cabelo. Eu fiquei super feliz. Então, vamos lá, chega de bra-bra-bra-bra, né? Vamos lá, ver como que é que eu faço pra pintar o meu cabelo e ficar bonito, passar esse tonalizante. Então, vamos lá comigo. 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 Obrigado. 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 Então, pessoal. Para encerrar o vídeo. Para mostrar para vocês. Como ficou. O resultado final. Ficou muito bonita a cor, ficou linda Olha, bem de pertinho A cor eu achei muito bonita As pontas, ela ficou um pouquinho ressecada Eu passei um pouquinho de umectante de novo Nas pontinhas, não fiz chapinha Eu só sequei, como vocês viram aí no vídeo Eu sequei, ele ficou com umas luzes ainda Umas luzes meio mais clarinhas Aqui na alupécia não pega Tá vendo? Não pega, ele fica branquinho Fica branquinho Não pegou, não ardeu Não queimou o couro cabeludo Foi ótimo pra mim Foi muito bom, gostei muito Vamos ver se vai ficar 28 lavadas Mas eu acredito que sai antes Vai começar, assim que a gente começa a lavar Eu uso muito os produtos da alupécia Tudo tem que lavar um dia sim, dia não Então vai durar bem menos Mas eu gostei bastante do resultado O casting creme gloss aprovado Gostei muito, muito mesmo E eu vou usar sempre Vai ser a minha coloração mesmo Daqui pra frente Eu posso mudar as cores Fazer a cor que eu quero Porque se eu ficar enjoada Ou ficar com... Não gostei Vai lavando, vai saindo Beleza Um beijo no coração de vocês Fica com Deus Beijo Beijo E beijo Tchau